É o ar, não é pra qualquer um É se superar, se tente o que tá O ato mais novo que sempre tem em ti É a energia, voltando pra gente É o ar, que nos libera Vamos supor, que te odeia Me abate a escuridão Enquadra o amor, é sempre feliz Deve ter a noite na rua, tá isso essa vez Não, quem sabe a gente tem a vida Em relação de felicidade Ela também, nesses tempérios e espíritos Se você se machucou Se mexeu com seu sentimento Não, quem sabe a gente tem que tudo vai passar Se você se machucou Se mexeu com seu sentimento Não, quem sabe a gente tem que tudo vai passar Vai, vai, tudo vai passar Vai, vai, tudo vai passar Tá, tá maior, tá maior, tá maior, tá maior